Aqui em Rolândia encontramos um outro caminhão antigo e o rapaz disse que vende, a seguir as imagens. Que ano que é esse caminhão? Eu acho que é 66. 66 com motor e tudo. E o preço? Ele está pedindo 8 mil reais. 8 mil? É. 8 mil. E funciona? Não dá para colocar para funcionar ou não? Tem que revisar ele. Tem que revisar. Ele chegou aqui e funcionou. Quem pagar 8 mil assume a documentação. Exato. Você não vai pagar nada da documentação. Chegou rodando e ficou encostado aqui por muitos anos. É o quê? Chevrolet. Chevrolet. 8 mil. Isso. O telefone eu vou colocar a seguir. Olhem só o painel, o volante, o câmbio. Ó, quem quiser comprar, o telefone é esse aqui, ó. Tem choro também o preço. Tem choro. Estamos encerrando por aqui. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Um abraço a todos. E continuem ligados no canal. Estamos em busca de novos vídeos interessantes. Me ajudem a chegar a 100 mil para eu poder viajar por Rio Grande para filmar junto com o Sérgio Pérez e o Lucas, do canal Vida de Lucas. E aí E aí Obrigado.